Ai, eu nunca vou esquecer você. Eu digo a mesma coisa. Lembra? Claro que lembro. E eu nunca mais tirei do dedo. É uma linda lembrança. Ai, Helena, o pai das crianças tá aqui no Rio. Não entendi. Ai, princesa. Que é, Mi? Olha o que você fez, filho. Foi sem querer. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Chama a mocinha da limpeza, por favor. Vamos ter que beber de aula. Francisco, o vovô quer falar uma coisa muito, muito importante pra você. O que é? É sobre o seu pai. O pai que morreu? Não. Mas você falou uma vez? Eu falei. É verdade. Eu falei uma vez que eu não sabia aonde ele estava. Mas agora eu sei. Onde que ele tá? Ele está aqui no Rio. Ele está aqui no Rio. Ele quer conhecer muito você. Ele é um homem muito rico. Ele quer cuidar de você. Ele não vai morar aqui em casa? Não, meu filho, não. Ele não vai morar aqui assim como você também não vai morar com ele. Você me desculpa, criança. O supermercado é uma loucura. Você estava me dizendo? O pai do gêmeo está aqui no Rio. Tem certeza? Tenho. Nossa, nós conversamos tanto. A gente foi ao cemitério juntos pra visitar o túmulo da Nanda. Você está sentindo alguma coisa? Não, não. É um pouco de tontura, mas já está passando. Eu vou levá-lo pra conhecer o Francisco. Ele quer que o menino vá com ele pra Inglaterra. Enfim, quer assumir o filho, né? Redimisse do que fez com a Nanda. Claro, claro. Ele ficou tão triste quando eu contei que a menina tinha morrido.